categorias. Então, essas categorias, repetindo, name, color, animals, movie, show, series, drinks, foods, fruits, place of the city, transportation, toys, games e professions, vão ser as nossas categorias. Aí, lembrando como que joga, é só vocês colocarem a palavra que começa com aquela letra certa na categoria certa. Eu vou colocar uma senha, assim todo mundo não consegue entrar, só nós, ó. A senha vai ser o único. E aqui são as letras que estão caindo. O teacher separou só letras que tem coisas em inglês. Letras que não tem, o teacher não colocou. Então, ó. Olá! Hello! É a Lu? Hello, Lu! É a Lu! Hello! Just in time, eu quero dar um jogo online agora, Lu. Você chegou bem a tempo. Pessoal, esse é o link, então, ó. Tá aqui o link, ó. Pra vocês entrarem na sala, o teacher vai mandar no chat pra vocês também, pra que vocês possam ter aí no chat. Vamos ver se... Qual é o nome do jogo, professor? O nome do jogo? Stopwatch. É stop. Stopwatch. É tipo stop. É tipo stop. Tá aqui o link, o teacher vai estar conseguindo mandar no chat. Deixa eu ver por quê. Peraí. Tá bom. Agora... Vamos pra abrindo aqui. Pra você. Oi! A gente vai te pegar e perguntar pro senhor no chat privado do Zoom como é que se escreve... Ah, não vou. O teacher não vai poder ajudar hoje. Ó, o teacher não tá conseguindo mandar no chat normal, mas tá aqui na tela, ó. Esse link do teacher tá com o mouse, ó. É stopwatch.com.br barra 2463. A nossa sala, então, a nossa room é 2463. 2463. E aí... É o que tá na pesquisa, né, teacher? Oi? É o que tá na pesquisa, né? Pra jogar, professor? Isso. Aí você... Eu não vou jogar. Eu vou só administrar vocês. Por isso que eu entrei com o mouse. Ah, professor, você deveria jogar, né? Não, mas aí não tem graça. O teacher sabe muitas palavras. Mas vai também é legal, né, professor? Você também tem que se divertir. Mas aí ele ia ganhar. Quando vocês entrarem na sala, vai pedir uma senha. Só que daí o professor pegar, ele encontrar... É único, né? Quando eu pedirem a senha pra vocês, a senha é única. Também tá na tela, pra vocês verem. Senha única. Mas pode fazer sim. O professor pegar e participar, mas não conta ponto. Mesmo... Tipo, sem ponto nenhum. Só pra se divertir, professor. Também. Ah, mas não dá pra não contar ponto. Eu entrei, teacher. A Bia já entrou, já. A Bia é a primeira. Ai! Porque teacher tem que ficar controlando o tempo também. Eu não consigo digitar ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo. Uhum. Uhum. Ai! Eu não tô conseguindo. A gente vai fazer cinco categorias, tá, pessoal? Cinco categorias. Tá bom. Eu tô confusa. Que ajuda, Lu? Professor, posso pedir pra, quando eu falar já, você pegar e falar as letras do site? Posso, posso sim. Já. Onde eu coloco a senha? A senha? Ele pediu já a senha pra você ou não? Não. A página que você tá, tá aparecendo o quê? Ela tá aparecendo um reloginho e uma placa. Um reloginho, uma placa. E a placa tá escrita o quê? Ela tá 00. Tá carregando. O meu tá doidão. É, desculpa, o que que tá aparecendo na sua, Lu? Gente, nós deixa eu abrir ela pra transmitir a câmera dela. Eu te dou a senha. Como que entra? O que que tá aparecendo pra vocês entrarem? A Bia pode explicar. Bia, quando você entrou, o que que aconteceu? Então, parecia como é que eu queria aparecer no jogo, né? A foto, aí o nome, aí pareceu o botão continuar. Aí colocava a senha. Alguém entrou. Sassori. Sassori é quem? Sassori. É o João. Ok. Então o João e a Bia já estão online. Professor. Eu? Sassori? Não. Professor, pra mim tá assim, jogar stop nunca foi tão interativo. É, o meu tava isso. Aí tá escrito assim, entra anônimo. Ou acesse. Coloca entra anônimo. Não, coloca. Aí no anônimo, você clica no anônimo pra mudar o seu nome, não é isso? Carregando, 99. Entra anônimo. Jogar, jogar, qual as criadas? Onde que eu coloco? Qual as opções apareceu, Lu? Peraí, quais as opções? Eu acabei de compartilhar o link no grupo. Jogar anônimo, aí ele apareceu assim, sair, jogar, salas criadas. Coloca salas criadas. Professor. Só um pouquinho, João, peraí. Certo? Coloca salas criadas. Tá. Eu acabei de compartilhar o link do game no grupo. Ah, eu acabei de compartilhar pelo link também, mas pra elas apareceu outra tela. eu mandei esse oi porque ele pediu para se identificar que eu estou aqui. Tá. Aí tem. Ah, não. É só ver aqui, né? Aí você tem que colocar a senha único, né? Buscar sala. Professor, eu entrei no link que eu já mando lá e apareceu na mesma janela. Peraí, peraí. Buscar sala, daí você clica sala 2463. Você procura sala 2463. Não tem buscar sala no meu. Qual tela que você está? Em vez de você for buscar tela, você pega e escreve já o número da sala, que é 2463. Eu fiz isso. estopodes.com.br Estopodes.com.br barrinha 2463. Ah, que bonitinho! A euzinha é a Lu, né? É a minha. Então, agora só falta a Dana. Dana, qual página que você está? Eu digo que isso ajuda, não tem problema. Posso compartilhar a tela para mostrar? Pode, pode sim. Eu acho que você não vai conseguir compartilhar a tela porque eu estou compartilhando a minha. Peraí, deixa eu parar de compartilhar a minha. Tá bom. Vai lá, Dana. Oi? Não está aparecendo nada aqui ainda. Está aparecendo para vocês aí, galera? Não. Demora. Não está aparecendo nada aqui. Está tipo muito doido. Mas fala assim, o que está aparecendo na sua tela? O que aparece, Dana? Está assim, ó. João saiu da sala. João, você saiu da sala. Você não pode ficar sem mexer o mouse ou sair da sala, senão você sai da sala. João saiu da sala. Você vai ter que voltar, João, faz. Fica no link lá. Vai que eu saio para sem querer. Eu cliquei sem querer para fechar as páginas. Não vi que o Google estava lá atrás. Acabei fechando sem querer. Professor, entra anônimo? Isso. É, no anônimo, isso. Você pode mudar o seu nome se você quiser também aí. Tá. Mas coloca entra anônimo. Aí apareceu o quê? Agora tem... Agora está o anônimo com o rostinho sala 2463. meia-trei. Isso. Clica no anônimo para você mudar o nome. Eu acho que aí você consegue mudar o seu nome. Pronto. Aí você clica na sala. Sassori voltou. O João voltou. É jogar? É jogar. Aí vai pedir uma senha. A senha é único. É dois, quatro, é um. Cenha é cinco. Foi? Aê, foi. Bom, vamos iniciar então. Três, dois, deixa o teacher só compartilhar a tela de novo porque a gente está gravando aqui para o nosso canal no YouTube. Então vamos lá. Three, two, one. Oh, meu Deus. Vamos lá. C. Espera aí. C. C? Ah, eu não sei, eu não sei. Profissões. C. C. Ah, você está no início da palavra? Ou sei? Isso, você está sempre no início da palavra. e não sabe, daí passa por... Ah, professor! Oi? Eu não sei como você escreve. Color? O tempo acabou. Eu não sei. Ainda tem mais tempo, aí ele volta. Relaxa, ele volta. Ai, 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 eu não sei. Também não sei nada. É muita pressão acima de mim, não é? Nossa, o próprio nome já dá a resposta. Professor, eu vou testar uma coisa, tá? Tá. Mas vai ter também, não tem tempo. Não, eu não sei. Sim. Acolha o seu bistop mesmo. Talvez dê certo. eu não sei. Eu respondi só quatro. Acabou o tempo. Ok. Agora a gente vai te cavaliar, se vai aparecer alguns que eles acham suspeitos. Não, galera, não pode colocar isso. Não pode colocar isso. tem que ir testando. Achei que ia aparecer alguma coisa. Eu sei, não foi pra contar. Foi só pra testar. Fiz que eu fiquei e avisei. Car. Não foi nada, professor. Games, tinha vários. Tinha Call of Duty. Ah, não sabia. Vocês podem clicar em avaliar também pra ir mais rápido, tá? Tóis. Tinha cars, carrinhos. Ah, pior que a verdade. Nossa, a verdade, tinha carrinho. Tinha colors, tinha carrots, cor de cenoura. Hã? Carrot. Ah. Animals, crocodiles. Crocodile. Escrever errado, eu vou considerar porque crocodiles tá certo. Thank you, teacher. No problem. Não tem problema escrever errado, galera. O importante é tentar. Tudo certo, não. Todo mundo quer avaliar pra que esse daí passe mais rápido do tempo. Não, se um colocar vermelhinho, ele já não aceita mais. Ah, não. Carla. Carla. Tinha vários nomes. Caesar, Charles, Charlie. TV, show e movies, nossa, tinha vários. Cia, João, professor, quem que tá colocando meus CCs? Foi o João segundo ele pra testar, ele falou que não vai colocar mais. Drink, tinha carrot juice, cranberry juice, fruits, tinha cranberry, cherry. Dana, você clica, se tem ou não, a gente vai avaliar pra ir mais rápido. City, place of the city, the city, é verdade. Sim, a resposta, em cima. Cidade, cidade. A Bia, a resposta também. A church também. A church. Ok, na primeira rodada, então, a Bia tá liderando com 35 pontos. e... Alguém saiu. Já saiu. O João saiu. Ah, voltou. Gente, aperta e está pronto. Isso. E na próxima, mais rápido. Falta só a Lulú. Eu já apertei. Vamos lá, próxima letra. Fude, 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 ai, meu Deus. Eu não sei nada com A. Fude, não sei nada com A. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. A Dana está em segundo lugar, a Lu em terceiro. Já perdi. E o João está em quarto. Meu Deus do céu. E que estou pronto, galerinha, é isso? Estou pronto. Falta só a Dana. Ai, é verdade, eu não esqueci de pensar. Boa, next letter, próxima letra. Pê. Pê. Ai, meu Deus, pê. Ai, meu Deus. Nossa. Ai. Ai. Ai, comida eu sei. Ai, comida é uma bem fácil. Sim. A pessoa que sabe o movie, TV show, já mata fumo. Já mata color. Ai. 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 Pode ser profissões que não existam? Não, tem que ser uma existente. Ai, tô quase, falta pouco. Ai, dessa vez eu consigo bastante. Nossa, é verdade. Teacher, até tô com o caderno. Playstation. Playstation não é um jogo. É um videogame. É um jogo. Paulo, Pedro, Pinter Park. Quem colocou Pinter Park é um gênio? O Robin Aranha? O Robin Aranha? Por que esse bicho? Eu vou limpar. Desde quando o Pikachu é brinquedo? Eu não gostei. Eu tenho brinquedos de Pikachu. Eu acho. Purple. Mais brinquedos de Pikachu. Pink. Tá certo, Tite. É purple. É purple. Roxo, pink. Coloquei pink. Me animou a letra com P. Pink. Pink. Nossa, é verdade. O Pig sabia da Peppa Pig. Peppa Pig. TV Show Series. Saberia da cola, P. Place of the Series. Park. Eu. Park. Pizza. Eu coloquei. Procê, tá certo, né? Potato. Gente. Pizza. Ai, tinha pizza. Pizza. Potato. Potato. Procê, o potato tá certo. A interança. E a... A Dana continua em segundo. João em terceiro. E a Lu em quarto. João passou a Lu. Vamos lá. Todo mundo... Gente, estou pronto. Vamos para a penúltima rodada agora. Então, já perdi. Meu Deus. Meu Deus. É o vídeo? É o vídeo? Eu não sei nada. Nem eu. Eu não sei nada. Eu não sei nada. É. Goiaba não se escreve mesmo, né? Não. Não, não. Não se escreve. É. É com G, mas é diferente. considera goiaba eu consegui pouco até eu consegui três eu não consegui uma eu não consegui o nome? eu escrevi dois eu não consegui gamer gamer, pode gamer? pode nós também tínhamos grey e gold só que green é com dois e mas a gente vai se considerar eu só respondi um game store perfect é de games games, games é, games é o games agora a Siri é uma Siri, né? sim Giovanna, Gabriel perfect João, você colocou o que? eu coloquei Gabriel Gabriel coloquei Giovanna que bom, hein? Green Apple uma delícia, a melhor maçã que é só o Apple tem o Apple eu que fiz Green Apple então a gente vai eu perdi e a Dana e João brigando pelo segundo lugar e a nossa amiga Lu também tem chance do segundo lugar também eu perdi, você tem me derrota aliás, você tem chance até do primeiro porque se você acertar tudo é 120 pontos e aí você já tem 25 eu perdi com orgulho gente, se alguém volta voltar estou pronto coloquem estou pronto a Luísa e a Dana Dana agora falta a Luísa o que? aperta estou pronto a última a última a última não sei se você vai conseguir dar o nome não sei se é nome não sei se você vai fazer a faixa de chá de mim nem nem vou colocar o nome pode ser marrom e continua com é parecido tem dois marrom tem o marrom que é com B com a letra B e tem outro marrom que tem o nome de uma banda vixi, alguém saiu acabou minha conexão wi-fi o professor já foi com M é com M agora é, mas já foi com M não, não foi com M M não é, é B B não, B não foi eu queria que fosse com R para colocar no games nossa, nesse eu fui muito vamos ver então Mariana, Mário eu acho que Mariana foi a Bia que colocou Mário foi, professor? sim Mário 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 tinha museu também que eu ia colocar mas acabou tinha museu, verdade Marshmallow Store loja de marshmallow Mickey Mouse Mickey Mouse tá encerrado mas o Tietchan vai considerar pra ver só o Mouse que trocou o A por O trocou o O por A, né Monkey Simulator tem Monkey Simulator mesmo tem até o Ghost Simulator mouse, Monkey ok, o Mouse é com o O mas a gente considera perfeito e o último vamos ver se ele vai deixar a gente avaliar ou não isso acabou eu perdi, gente que legal então o placar final ficou a Bia com 165 165 a Dana com 80 points em segundo lugar e o João em terceiro com 70 e a nossa amiga Lu ficou em quarto com a posição dispensada eu perdi com orgulho isso, isso mesmo pessoal thank you so much muito obrigado pela aula vocês foram demais tenham um bom final de semana have a great week eu vou te enviar eu vou te enviar professor isso, minha eu vou mandar teacher, eu já enviei lembrando, segunda é feriado antecipar a feriado então a gente não vai ter aula mas na segunda eu mando pra vocês o comendário de live da semana que vem ok? bye bye everybody bye bye